O Whindersson Nunes surtou ontem e resolveu relatar no Twitter com detalhes como foi o dia quando ele tentou tirar a própria vida. Um relato pesado que desencadeou as mais diversas reações e eu vou falar sobre isso aqui com o objetivo de tirar algo muito positivo de um acontecimento como esse, que é muito negativo. É o que a gente faz aqui no nosso canal todo dia. A gente tira coisas positivas de coisas muito negativas. Mas eu quero já fazer um alerta aqui, esse alerta é muito importante. Você que está passando por esse tipo de situação, que está tendo esses pensamentos de tirar a própria vida, por favor, não assista esse vídeo. Saia do vídeo agora, porque esse tipo de relato pode servir como gatilho. Mas eu quero que você saia do vídeo com duas certezas na sua cabeça. A primeira é que você precisa de ajuda o quanto antes para te tirar dessa situação ruim o quanto antes. E a segunda coisa, eu quero que você tenha certeza que você vai sair dessa. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Por meses. O Whindersson já passou e uma infinidade de outras pessoas já passaram por isso e se curaram e ficaram bem. Então isso vai acontecer com você também. Você vai se curar e vai ficar bem. Só que você precisa de ajuda. Tá bom? Então, um beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Te vejo no vídeo de amanhã. Vai buscar ajuda com fé que você vai sair, porque eu tenho certeza que você vai sair. Agora, para a galera que vai continuar, é um relato pesado. Mas tem algo muito positivo da gente tirar disso. Além de um alerta aqui para a necessidade de você se desenvolver. Bom, o Whindersson contou que um dia ele estava num momento de trevas, mentalmente falando e emocionalmente também, lógico. E ele chegou na casa de um amigo que era colecionador de armas. O amigo foi no banheiro, sei lá, saiu de perto. Ele viu a arma na mesa e falou, pô, é agora. Pegou a arma, deu um... Porque essas coisas a gente, quando a gente vê uma possibilidade, quando a gente está passando por isso e vê uma possibilidade, o pensamento já vem na nossa cabeça. O pensamento maligno já vem na nossa cabeça. Vai, vai, resolve, acaba com a porra agora. Aí ele teve esse estalo, pegou a arma, se trancou, acho, no banheiro ou no quarto. Botou a arma na cabeça e atirou. Graças a Deus, a arma não disparou. E aí ele caiu em si, né? Deu aquela gelada. Voltou lá, pediu para o amigo orar por ele, não sei o que, não sei o que. E resolveu contar isso ontem no Twitter. Contou ainda, abriu pela primeira vez, que ele foi abusado quando era criança e não sei o que. Ou seja, ele fez um relato desse, claramente, com o objetivo de ajudar as pessoas que estão passando por isso. Eu entendi completamente, né? Embora tenha sido muito difícil entender o que ele escreveu, porque ele escreveu tudo errado, meu irmão. Porra, é muito difícil entender o que o Whindersson escreve, né? Só que eu acho que hoje de manhã, alguém foi lá e editou o texto para ele e o texto ficou entendível. Ficou legal para entender. E dá para ver que, porra, o cara, meu irmão, ele não precisa de hype. O cara tem 20 e poucos milhões de seguidores, o cara é multimilionário. Dá para ver a intenção positiva do cara por trás disso. Eu sei porque volta e meia eu falo dessa situação que eu passei também, semelhante à dele. E o objetivo é ajudar as pessoas. A gente sabe o quão importante é a pessoa que está passando por isso ouvir de alguém que já passou falando, porra, eu já passei por isso, cara. E um cara como o Whindersson, bem-sucedido, milionário, leva uma puta de uma vida hoje. Quando ele fala isso, ele permite que as pessoas entendam que é possível passar por isso. E que todo mundo está à mercê de uma situação dessa. Problemas psicológicos estão cada vez mais frequentes na nossa vida, infelizmente. Então, eu entendi isso. Agora, a reação do público foi muito diversa. E uma boa parcela mostrou como as pessoas estão mais. As pessoas estão muito mais. De verdade. As pessoas comentando do filho dele, é, você se livrou, mas seu filho não se livrou, né? Seu filho não teve essa chance, bem feito, não sei. As pessoas celebrando o fato do cara ter perdido um filho. Olha só. Quando a gente chega nesse nível de maldade, de falta de humanidade na sociedade, a gente tem que parar e repensar o que eu sempre falo para os meus filhos. Vocês têm que estar prontos, pois o mundo é cheio de pessoas mais. Vocês têm que melhorar sempre as suas chances, frente aos acontecimentos, porque coisas ruins vão acontecer. E as pessoas estão cada vez mais desprovidas de empatia e humanidade, o que torna uma realidade mais difícil ainda. E você tem que estar mais preparado ainda. Aqui, nesse momento, eu abro um parêntese, tá? Por favor, preste atenção. Quero abrir um parêntese. Que não tem muito a ver com o relato em si, mas tem a ver com o fato de você se preparar. Vocês pediram pra caramba e estamos lançando um treinamento de inglês. Pela primeira vez, um treinamento próprio de inglês aqui no nosso canal. E eu vou falar que é o maior desconto que vocês já vão ver por aí. 80% de desconto. Até 80% de desconto, dependendo do pacote que você pegar. Fiz questão de buscar o melhor professor do mercado, pedir pra ele formular algo diferenciado pra vocês e meter a faca na espinha dele pro cara dar até 80% de desconto pra você. Só que pra você aproveitar esse desconto de 80%, você tem que se cadastrar no link que tá aqui embaixo. Porque domingo agora faremos uma live, eu, mamãe, falei e esse professor, pra mostrar esse método que vai ensinar você a falar inglês rapidamente. E falar de verdade, não é esse bando de caô que tem na internet, esse bando de mentira. Sabe que eu não mexo com esse negócio de golpe, susto, caô. Tenho pavor disso, é dinheiro maldito. Vai aprender de verdade com um dos professores mais renomados e mais bem qualificados e avaliados do mercado. Vocês vão conhecer esse produto na live de domingo agora, só que só terá acesso ao desconto de 80%. Quem se cadastrar no link que tiver aqui, porque essa pessoa vai ser direcionada pra uns grupos. E o link com esse super desconto vai ser solto lá nos grupos somente, tá? Então você que quer melhorar de vida, hoje não tem como você pensar em melhorar de vida sem falar inglês. Esquece, tá? Quem não fala inglês hoje é considerado analfabeto. Então é a tua chance, 80% de desconto preço vai ser ridículo. Vocês vão até tomar um susto na hora que eu falar, tá bom? Se cadastra aí. Voltando aqui pro caso do Whindersson. O relato das pessoas, quando você vê as pessoas fazendo esse tipo de coisa, comemorando o fato do cara ter perdido um filho só pra tentar agredir o cara, tentar causar algum tipo de dor no cara, você percebe como a infelicidade tomou conta da sociedade. A pessoa, o quão infeliz, quão triste, quão amargurada uma pessoa precisa ser pra ler um relato desse, um cara se expondo, abrindo o coração. Eu não vou só passar pano pro Whindersson aqui de elogiar ele não, tá? Eu vou fazer uma crítica pra ele ainda nesse vídeo. Mas você vê o quanto que o cara tá se expondo, é um ato corajoso de você se expor, falar que foi abusado, contar como é que você chegou no fundo do poço. E o cara faz isso pra ajudar as pessoas. E aí muita gente vai lá e tenta fazer mal pro cara, tá tocando, meu irmão, em algo que pra mim é imperdoável. Você falar do filho de uma pessoa que morreu, pra mim é algo imperdoável, passa de todos os limites de maldade. Então, você percebe como as pessoas estão infelizes. E isso é um resultado de uma doença que tá tomando conta das pessoas. Não só uma doença, é um estado doentio que tá afetando as pessoas fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. O tipo de vida que a gente leva hoje em sociedade nos afasta da espiritualidade, porque as pessoas estão só buscando dinheiro. Isso causa uma inversão de valores muito grande na nossa cabeça. Então, você meio que quando tu percebe, tu já tá nessa máquina de moer gente, que é a nossa vida moderna, e você não tá dedicando tempo pra sua espiritualidade, isso cobra um preço na tua saúde física, porque você não se alimenta direito, você não pratica atividade física, você não dorme direito. Por conta disso também, e do estresse do dia a dia, tua saúde mental vai por as cucuia, e o teu emocional fica completamente devastado. Aí você tem uma legião de pessoas nesse estado, que não conseguem ver nenhuma pessoa bem, porque acham uma afronta que alguém esteja feliz, enquanto se próprio está numa realidade de penumbra, de tristeza e de amargura. E aí fazem de tudo pra entristecer essa pessoa e puxar essa pessoa pro lodo onde eles se encontram. E isso é importante, você sabe que muita gente vai tentar fazer isso com vocês, muita gente vai tentar puxar vocês pro lodo onde eles se encontram. E você tem que cuidar da sua vida. E cuidar da tua saúde física, mental, emocional e espiritual. Você faz isso treinando, você faz isso se alimentando bem, você faz isso guardando o momento pra meditar, pra pensar na sua vida, pra refletir, pra orar. Tudo isso é importante, o equilíbrio é importantíssimo para a felicidade. Agora, em relação ao Whindersson, ele também não se ajuda a partir do momento que ele se entrega pras drogas. A gente vê, eu acho de verdade que a essência do Whindersson é uma essência boa, muito boa. Tanto é que ele é um dos primeiros a sempre se movimentar pra ajudar as pessoas e tudo, quando tem essas catástrofes, ele é sempre um dos primeiros a ajudar. A gente vê várias ações dele no sentido de querer, essa ação foi uma, no sentido de querer ajudar as pessoas. Agora, ele não se ajuda a partir do momento que ele se entrega pras drogas. Ele é um ativista pró-maconha, ele tem orgulho de ser usuário, ele fala lá, tô usando aqui, não sei o que, tô nesse momento aqui estourando uma bomba aqui, e cara, eu vou falar um negócio pra vocês. Principalmente pra quem tem problemas psicológicos, o uso de qualquer tipo de droga é perigosíssimo. Maconha mesmo é perigoso. Aí vai ter os ativistas que falam, ah, mas pô, eu vi estudos que ajudam. Cara, você viu estudos com o uso de maconha medicinal, que é feito, você extrai partes que têm propriedades positivas, e exclui substâncias, componentes negativos. Não é você pegar, enrolar num papel, fazer um baseado e mandar pra dentro da cachola. Eu tenho um aluno meu, o Terry Etting, foi lutador do UFC, muito tempo que ele tomou o chute rodado do Edson Barbosa. Esse cara tentou tirar a própria vida porque não sabia que ele tinha um gene. Isso aí quem falou foi um exército de especialistas que atendeu ele e tratou ele lá na Inglaterra. Ele tinha um gene pra esquizofrenia e não sabia. E aí foi usar o óleo. Foi o óleo, hein, não foi baseado. Foi um óleo de maconha pra tentar dormir, porque ele tinha problema de insônia. Aquilo ali, meu irmão, desencadeou um episódio esquizofrênico nele. E ele saiu correndo, se jogou na frente de um ônibus, atravessou o vidro do ônibus, depois, porra, ninguém conseguia parar o cara, e se jogou em cima de um táxi. Meu irmão, cena de filme de terror. Vocês podem até pesquisar aí, Terry Etting, vocês vão achar esse relato aí nos jornais em inglês. Então é muito perigoso o cara se jogar pras drogas e achar isso legal. Não é. Cara, droga, assim como o álcool, eles são apenas fuga de uma realidade que te incomoda. Então se o Whindersson ainda sente a necessidade de fazer isso, é porque não tá muito bem resolvida a situação dele, ele tem que seguir tratamento e tem que, sobretudo, mudar a forma de pensar. Agora, ao mesmo tempo, ao passo que ele tem uma atitude nobre dessa de se abrir pra ajudar as pessoas, ele pode estar fodendo um monte de vida também ao fazer um ativismo pró-droga igual ele faz. Por exemplo, eu tomo vinho toda noite, eu tomo uma taça de vinho, nem de perto me embreaga, nada, não me tira a minha sanidade e não serve de fuga pra mim. Eu faço porque eu gosto do gosto e porque me ajuda a relaxar a musculatura pra caramba depois de um dia de treino pesado. Eu prefiro tomar uma taça de vinho do que tomar um anti-inflamatório ou um relaxante muscular. Agora, eu não fico por aí fazendo ativismo, ah, vamos encher a cara todo mundo, vamos aqui, ó, porra, legal, tomar 10 garrafas de vinho, porra, eu tô aqui embriagado, 2 da tarde. Eu não faço isso, porque eu sei que pra mim tudo bem, pra mim funciona, faço todos os exames, eu faço acompanhamento a cada 3 meses, a bateria de exame, meu fígado tá zero, minha saúde tá 100%. Agora, às vezes tem uma pessoa que tem um gene pro alcoolismo, vai ver, pô, brigadeiro, toma vinho, vou tomar também. E a pessoa não consegue parar numa taça, em duas, em três, numa garrafa, em duas, desgraça a vida da pessoa. Então o Whindersson tem que botar a mão na consciência em relação a isso e ver que ele pode estar prejudicando muita gente com esse seu ativismo. Bom, era isso que eu queria dizer aqui, galera, vamos cuidar da nossa saúde mental, física, emocional e espiritual, tá, por favor. Se você tá passando por dificuldades na esfera psicológica, procure ajuda e saiba que é totalmente possível sair disso, tá bom? E agora não esqueça, vai ter a oportunidade de você mudar de vida, ganhar mais, ser livre, se inscreve aqui, depois você vai se arrepender se você não se inscrever, tá bom? 80% de desconto. Sabe o que é isso? Coisa que só eu trago pra vocês aqui, tá bom? Grande abraço e osso.